Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, me chamo Regina e você está no canal da Pê da Bela. Hoje tá um dia maravilhoso, muito gostoso, bem friozinho, né? Aquela coisinha gostosa que a gente quer ficar debaixo das cobertas. Mas, como uma boa dona de casa, né meu povo? Tem serviço pra fazer, porque esse serviço de casa, não sei se na casa de vocês é igual na minha, mas nunca termina. Quando tem uma coisa que você fala, não tô tranquila, você lembra, tem que lavar roupa, tem que passar roupa. Não preciso lavar roupa hoje, porque eu lavei ontem, tava sol, secou, mas tem que passar, gente. Porque a camiseta do marido, né, pra não ficar aquela coisa amarrotada, quando ele for usar, tem que passar as camisetas, tudo bonito. E eu tenho que também limpar aqui minha cozinha, porque a pessoa vai fazendo as coisas, suja o fogão e aí tem que limpar, né? A loucinha eu já lavei, já tá lavadinha, mas o fogão eu preciso dar uma boa caprichada, depois passar um paninho aqui nesse chão. E aí eu vou levando vocês pra acompanhar esse meu dia, quero fazer um bolinho de laranja. Até separei aqui os ingredientes aqui do meu lado, ó. Tirei a laranja pra fora, porque é pra fazer tudo em temperatura ambiente, pra não estragar a minha massa. Já fiz uma vez, deu certo. Pretendo fazer a segunda vez, trazer aqui pra vocês, pra vocês também estarem, né, vendo essa delícia, que é muito fácil. Se eu conseguir fazer, gente, se eu, que sou ruim pra fazer bolo, assim, desse jeito, conseguir fazer, é que vocês aí em casa, então, tenho certeza que vocês vão super, super dar certo com essa massa, que ela é muito gostosa. Então, eu te convido pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa muito like e vem fazer parte da família do AP da Bela, você que ainda não é inscrito, tá bom? Se bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Cozinha então aqui, olha, já lavei a louça, organizei a pia, deixei aqui tudo arrumadinho, ó, tá vendo? Tá um brinco, aqui também o fogão tá limpinho, lavei ele, aí eu vou colocar esse pano de prato aqui pra lavar, aí eu vou colocar esses tapetes também pra lavar, passar um belo de um pano aqui no chão, porque tá precisando, aqui em cima eu vou organizar essas coisas, mas aqui é a laranja, vou até colocar pra cá, porque eu vou fazer o bolo, né? E aí eu vou usar algumas laranjas, já deixei separado aqui os ovos, e aí eu vou colocar aqui, ó, que daqui a pouco eu vou fazer esse bolinho de laranja, mas antes de fazê-lo, eu quero passar então um pano aqui no chão, deixar tudo arrumadinho, organizado, né? Passar um pano ali também, e olha só, tá ali tudo arrumadinho, né? Não tem roupa, só tá com toalha ali no varal, essa semana eu preciso limpar essas janelas, começar a limpar, né? Porque tá vindo já o Natal, então eu quero deixar as janelas bem arrumadinhas, bem limpinhas, né? A geladeira aqui tá tudo limpinho, aqui essa parte, tá tudo limpinho, ali, dá uma sensação de paz quando não tem louça na pia, a gente tá tentando manter assim. Lá é o meu detergente que eu vou passar aqui um pouquinho no chão, deixei separado lá, e tem umas misturinhas ali, e aí eu vou colocar aquele pano de prato depois pra lavar, porque já tá bem sujinho já. Vou passar então um paninho aqui no chão. Lá é o meu detergente que eu vou passar aqui no chão. Lá é o meu detergente que eu vou passar aqui no chão. Lá é o meu detergente que eu vou passar aqui no chão. Lá é o meu detergente que eu vou passar aqui no chão. Lá é o meu detergente que eu vou passar aqui no chão. Gente, já deixei tudo aqui no esqueminha pra mostrar pra vocês O nosso bolo de laranja Que eu vou fazer pros cafezinhos da tarde de hoje É bem rápido E bate tudo no liquidificador É a minha ajudante A mamãe vai fazer Eu e o seu soldado É, a Bela vai ajudar E aí eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes, tá bom? Gente, aqui estão os ingredientes da nossa receita Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês anotadinho Se vocês quiserem fazer essa receita, ela é muito boa, tá? Então começando por aqui são dois ovos Uma xícara de óleo A gente vai precisar de fermento Raspa de laranja Uma xícara de suco de laranja Açúcar é uma xícara Farinha de trigo são duas xícaras Bate tudo no liquidificador Vou mostrar pra vocês que é bem fácil E aqui nessa outra canequinha A gente tem outra Tem meia xícara aqui Que é duas laranjas que tem ali De suco de laranja Que a gente vai fazer a calda Pra gente depois colocar no bolo, tá? A raspa da laranja, gente É muito importante Aqui é pouca quantidade Porque se você colocar só o suco O bolo vai ficar sonso Vai ficar com gosto de laranja Mas vai ficar um bolo sonso Agora se você colocar a raspa da laranja O sabor da laranja vai realçar E você vai se deliciar comendo o seu bolinho de laranja Tá bom? Então fica como uma super dica A raspa da laranja no seu bolo Não deixe de colocar Então é muito fácil Eu vou colocar primeiro os ovos Mãe Oi, Anja Me ajudou Não tem como Ah, a Isabela quer me ajudar, gente O suco de laranja O óleo Obrigada, meu amor Obrigada O óleo O óleo E aí eu vou pegar Eu vou usar essa medida aqui, ó Tem 250 ml, tá? O lado contrário Mas são 250 ml de açúcar E eu vou usar duas dessa aqui de farinha Tá? Que a correspondente é uma xícara Eu vou usar de farinha De açúcar Mãe Mamãe Aí eu vou bater essa mistura aqui agora No liquidificador Mas eu vou bater bem, tá? Bate bem mesmo Gente, eu bati bem E agora Aqui no liquidificador Eu vou colocar as duas xícaras De farinha de trigo Eu não vou sujar a outra vazia Mamãe E agora Eu vou colocar as raspas da laranja, tá? Eu vou colocar uma xícara De... uma xícara Uma colher De fermento químico Só vou pulsar Pra vocês como é que fica a massa Olha só Fica muito bonita Muito cremosa Eu já tô com uma forma aqui untada Só vou colocar agora aqui na forma O forno já tá pré-aquecido E levar pro forno Gente, então aqui ficou o bolo Agora eu vou levar ele ao forno Já tá pré-aquecido aqui Ó Já deixei ele pré-aquecido Vou diminuir aqui, ó Colocar 180 Colocar aqui só a parte de baixo Já vou colocar aqui o bolo E vai ficar aqui por 30 minutos Depois eu venho fazendo a calda E eu mostro pra vocês Agora eu vou fazer a calda É um suco de laranja Aqui tem duas laranjas, tá? É só laranja E o açúcar Você vai deixar ferver em fogo baixo Quando ela começar a ficar um pouquinho mais grossa Aí você tira, tá? Não precisa ficar mexendo Vou colocar três colheres Assim, bem cheia de açúcar Tá vendo, ó? Uma Duas Três Vou mexer só agora Ligar o fogo Fogo baixo E deixar aqui Só olhar pra não queimar, né? Ela vai reduzir só um pouco Quando ela ficar um pouquinho mais grossa Aí você desliga Aí vai dar o ponto certinho Do bolo ficar pronto E você colocar a calda por cima Olha só como é que ficou o bolo Ele tá prontinho, ó Tá super mega fofo A calda, olha só Ela fica meio cristalizada Por causa do açúcar, né? E olha, vai ficar muito gostoso Aí o que eu vou fazer? Eu vou desenformar o bolo Esperar esfriar mais um pouquinho Desenformar o bolo Aí eu jogo a calda Porque aí dá um sabor maravilhoso na calda Gente No bolo, quer dizer, né? Na calda Dá um sabor maravilhoso No bolo Mas olha Tá mega fofinho A massa é muito fácil Não dá erro, viu, gente? Seguindo passo a passo Não dá erro E o bom é que só usa o liquidificador, né? Não precisa ficar misturando nada Basta tudo no liquidificador Então é um bolo de laranja De liquidificador Aí eu não sou boba, né? Já tô passando aqui meu cafezinho A gente já vai montar uma mesinha A marido trouxe pão Umas torradas E a gente vai tomar um cafezinho da tarde Já desenformei o bolo Tá lindo Aí eu venho com a calda, ó Eu venho despejando ela aqui, ó Mamãe! Oi, coração! O chutei Me pula Deixa eu mostrar pra vocês então Como é que ficou o nosso cafezinho Da tarde que eu preparei O marido trouxe torrada Aí tem o pão, ah esqueci de pegar a manteiga Só vai faltar a manteiga aqui O bolo, olha o brilho que ele tá Eu vou cortar já já pra vocês Aí o café Aí eu montei uma mesinha bem simplesinha Gente Agora o que eu vou fazer Eu separei aqui as roupas Eu vou tá passando algumas roupas aqui Arrumei aqui o guarda-roupa do marido Tá bem arrumadinho E eu quero passar um pano aqui também no meu quarto E dar uma passada de pano ali na janela Porque tá bem sujinho Eu preciso passar um pano ali na janela Porque deu umas respingadas assim Sabe de garoa Aí fica aquela coisa assim Manchada no vidro Eu já não gosto Aí eu vou passar um paninho ali na janela E passar um paninho ali no banheiro Pra tentar finalizar aqui A organização e a limpezinha aqui da casa E agora eu vou passar essas roupinhas Porque senão fica tudo amarrotado Eu já separei aqui As outras eu já dobrei Então aqui ó Aí só falta guardar E eu vou passar essas pecinhas aqui E aí 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 Vou passar as camisetas Essa daqui é do Pedro Vou colocar lá na cômoda dele Que é do marido Vou colocar aqui no cabide Já vou estender Ali na janela Gente Acabei de passar um pano Eu nem mostrei pra vocês Que era só paninho Coisinha bem básica Com álcool E aí Tirou todas as manchinhas Agora o que que eu vou fazer Só vou passar um pano aqui Também no quarto Pra tirar o pó A cama Tá arrumadinha E gente Será que eu vou falar pra vocês Deixa eu abaixar a claridade Pra vocês verem Tá vendo esse papel de parede Ele é um rosê né Ele tem até uns detalhezinhos A ser meio dourado Deixa eu colocar aqui pertinho ó Ai não dá pra ver direito né Mas ele tem uns detalhes dourados Ai dá pra ver aqui ó Dourado Ele é bem bonito Já tá aqui com a gente A gente colocou Vai fazer acho que tem um ano e meio Dois anos Só que a gente vai tirar Por quê? Como vocês sabem A gente tá esperando o bebê né E aí a gente vai precisar mudar o quarto É que a quarta é tão grande Tão grande Que eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês direitinho Então aqui fica o guarda roupa Ali tá a minha cama E aqui fica a TV Que a gente ia até ver um painel Pra colocar Pra ficar melhor Só que acontece o seguinte gente A gente vai precisar colocar um berço aqui no quarto Acho que aqui vai dar pra vocês entenderem melhor Então aqui tá a cama O guarda roupa E aqui a TV Então a gente vai colocar um berço aqui Aí o que que eu quero fazer? Eu quero tirar esse papel de parede daqui Deixar uma cor neutra por enquanto Que a gente não sabe o que que é Se vai ser menino ou menina E fazer o que? A gente vai ver se a gente coloca O guarda roupa nessa parede Monta o cantinho do bebê Aqui onde tá a parede do guarda roupa Ou a gente coloca a nossa cama Olha eu fazendo tour aqui pra esse quarto Coloca a nossa cama aqui E aqui fica o cantinho do bebê Ou a gente coloca a cama pra cá E aqui fica o cantinho do bebê Por isso que eu quero tirar esse papel de parede Assim que a gente descobrir Eu já vou tirar Pra gente poder deixar bem neutro aqui Pra gente poder enfeitar Mesmo que seja menino ou menina Eu vou tirar o papel Porque também já enjoei Que é deixar uma cor mais neutra Porque dependendo da roupa de cama Azul não combina com papel Tem... A gente... Quando a gente... Deixa eu virar aqui pra você E aí vocês vão ver de fundo o papel Quando a gente compra o papel A gente não pensa em muitas coisas No meu caso eu não pensei em nada Em questão de roupa de cama Com papel de parede rosa Igual ele tá Se eu coloco uma cor preta Se eu coloco uma cor azul Aquele vermelho bem gritante Não combina gente Eu tenho um jogo aqui Que ele é de oncinha Ele é lindo Mas ele não combina Não fica nada bonito Então eu tenho que trabalhar Aqui no fundo aqui da parede Com cores neutras Pra gente não poder perder A questão de roupa de cama Será que a pessoa pensou nisso? Não Eu não pensei nisso E na verdade é uma coisa Que a gente nem para pra pensar O meu guarda roupa Ele já é preto com cinza Eu vou trocar ele? Não Não vou trocar ele tão cedo Mas eu quero deixar o quarto Mais harmonioso Porque querendo ou não Eu sei que desde quando eu coloquei Nunca combinou Mas tudo bem Era um gosto meu na época Porque eu achei bonito Eu queria Mas hoje não faz mais o meu estilo Não é mais o meu gosto E a gente vai trocar Aí eu falei da cabeceira pra vocês A gente não vai comprar agora Porque essa questão Eu ia comprar aquela fixa de parede Mas aí eu descobri que eu tô grávida E se eu colocar aquela de pé Ela tem 10 centímetros Então a minha cama Ela vai 10 centímetros mais pra frente E eu não vou ter como ter passagem aqui no quarto O quarto é muito pequeno Não tem como eu ter passagem Então por esse motivo A gente vai ficar sem cabeceira também Por enquanto Por esse motivo Eu também não comprei a cabeceira Porque se eu colocar uma cabeceira A cabeceira de chão Ela tem 10 centímetros de largura E esses 10 centímetros Vai fazer muita diferença Porque eu vou mostrar pra vocês O espacinho que temos Olha só o espacinho que temos Gente Ó Dá pra vocês verem? É espacinho De 40 centímetros Então é muito pequenininho Tá vendo? O espaço da minha cama aqui Pra parede aqui É 40 centímetros É muito pequenininho Então não dá Vai recuar Eu vou passar de ladinho Né? A gente já passa quase bem de ladinho Por causa da televisão Então não tem como Eu colocar a cabeceira Então É... Cabeceira fixa Que seria a cabeceira de... De fixa, né? Fixa não Cabeceira de pé Porque eu poderia locomover a minha cama Pra tudo quanto é lado que eu quisesse Como a cama ia ficar aqui fixa Nesse cantinho mesmo E com a cabeceira fixada na parede Com essa questão agora De colocar um berço aqui no quarto Não tem como Aí vocês vão me perguntar Mas por que você não coloca E tem um berço lá no quarto das crianças? Porque lá também não cabe Até cabe o berço Mas lá vai ter um guarda-roupa E a cômoda que tá lá Vai vir aqui pro quarto Porque aquela cômoda Que o Pedro usa Como guarda-roupinha dele Era a cômoda da Isabela Então eu só vou voltar A cômoda aqui pro meu quarto Precisa de uma cômoda Gente, eu não vou comprar outra Aquela cômoda atendeu a Isabela Super bem Coloquei todo o meu enxoval Dentro daquela cômoda Tudo que vocês imaginarem Inclusive na última gaveta Ficar pra uma bolsa dela Porque eu fiz um enxoval pra Isabela Bem minimalista Com poucas coisas Somente o necessário E a mesma coisa que eu vou fazer com o bebê Não vou ficar comprando rios de roupa Porque é a terceira gestação Eu sei como é que funciona A gente nos primeiros meses A gente não sai muito Então assim Não adianta ficar investindo Em peças caras No comecinho da gravidez No comecinho da Logo quando o bebê nascer Não adianta Não vai sair Vai ficar em casa Não quer dizer que eu vou ficar Com o bebê feinho Não Mas eu já sei como é que funciona Então não vou comprar Teve macacão que eu dei pra minha irmã Que a Isabela chegou a nem usar E teve, eu acho que uns dois ou três Não, foram quatro Que a Isabela usou uma vez só Uma vez só Ainda assim Usou muito pouco E eu não Não aconselho a ficar comprando Manderol de roupa Então é isso, gente Agora Eu só vou colocar as roupas Então que eu passei no cabide E eu vou lá Que eu esqueci de mostrar Tava vendo uma pré-edição aqui do vídeo Eu esqueci de mostrar A textura do bolo Pra vocês Eu vou mostrar Que eu quero comer mais um pedacinho Vou mostrar pra vocês A textura do bolo Porque o bolo ficou tão gostoso Gente, tão gostoso E eu quero que vocês façam Depois vocês me falem, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou o bolo Ignora a minha unha Eu vou fazer minha unha daqui a pouco Assim que eu voltar Olha só, gente Ele tá desmanchando Tá vendo, ó Ele fica muito fofinho A calda ficou uma delícia Aí eu não sou boba, né? Já coloquei aqui nesse pote Olha só Tá bem laranjou Porque senão as formigas atacam Não adianta eu colocar em boleira Eu tenho uma boleira aqui Não adianta Aí eu coloco nesse pote Que é da Tapuera Vai dar bem Aí eu vou comer mais um pedacinho de bolo Tomar um chá Eu não vou dizer pra vocês Que eu não vou fazer mais nada Por quê? Porque eu vou sair agora rapidinho Preciso ali resolver uma coisa Com o marido rapidinho Porque essa semana é rematrícula Da creche da Isabela A gente precisa levar ela pra tirar foto Mas a gente chegou agora de serviço Então a gente vai correr Vai tirar pra amanhã pegar E fazer a rematrícula dela lá na escola Então eu tenho que correr, gente Porque eu preciso tirar a cópia De uns documentos dela também E aí eu vou começar a gravar Outro vídeo pra vocês Esse aqui ficou curtinho Mas o próximo de segunda-feira Espere que eu vou fazer um vlogão bem legal Eu quero estar indo numa loja bem legal Na verdade eu quero estar indo em duas lojas Esse final de semana E aí eu vou levar vocês Pra estar conhecendo Pra estar vendo Espero de coração que vocês gostem Pra quem não é inscrito Se inscreva aqui no canal Comenta, compartilha Deixa muito like E até o próximo vídeo Tchau Tchau